O Cine Vitor é um clássico. O Cine Vitor é um clássico. O Cine Vitor é um clássico. Quem falou mesmo que o Cine Vitor é o que no momento? Um clássico. Pode falar. Isso aí era um clássico. Você tem um Cine. Um Cine com toda uma vez maravilhosa. Começa agora então o Cine Vitor acho que é o último talvez do ano. É o último. É porque 28 o filme de dezembro. Beijo no ombro gente. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Já acabou Natal. Aí tem mais dois programas. A gente vai falar de Fala Sério Mãe que é um filme super família eu acho mas eu não tenho filhos mas tenho muitas sobrinhas e eu acho que é um filme que fala muito fala com esse público também mais jovem mas fala muito com as mães. Eu acho. Totalmente assim com... No livro a mãe conta a história até metade depois entra a filha mas eu acho um filme muito de mãe também. Muito. Eu fiquei pensando muito na minha irmã assistindo o filme que ela tem três meninas. nossa amanhã para o cinema. Amanhã já está. Como é o nome dela? Minha irmã é Gabriela. Gabriela. Eu passo Natal e vai. Aliás Gabriela é muito fã da Índia de Guimarães. Pronto. Você acha que é só Larissa Manoela? Mas é as minhas sobrinhas amam Larissa Manoela. Eu entro nas pré-estreias e as crianças eu falo eu quero ver mãe gritando aqui por mim. Mas agora vai ter no Paula Série Mãe vai ter muita mãe. Ah eu acho muito barato cara você fazer um filme que as mães vêm falar comigo as crianças porque as crianças não é que elas são fãs da Larissa. Elas são... eu acho que a Larissa fez lobotomia nelas. Elas avançam também. Elas são assim ó. E as... então assim é muito legal. Aí as meninas, as crianças vêm e as mães vêm falar Ah Ingrid mais um. Me identifiquei tanto. É tão legal né. É uma coisa onde... Porque a gente quando é mãe a gente faz tudo pros filhos né. A gente vai no restaurante que o filho quer, na viagem que o filho quer, no filme que o filho quer. Aí eu falei não. Vou fazer um filme onde as mães sejam bom pra elas também. A Larissa teve que batalhar ó. Pra botar a musiquinha de jovens. Exatamente. Ela tava com o espírito de mãe engarrado. Que não queria soltar de jeito nenhum. E como é que foi ser filha da Ingrid Guimarães nos cinemas? Eu acompanhei vocês durante as filmagens. Eu vi esse entrosamento de vocês, esse carinho né. Logo acho que no começo já então. A gente teve muito. E nosso santo bateu muito bem. E quando eu recebi a notícia de que eu tinha sido convidada. Eu não pensei duas vezes. Não sabia nem direito o que era o livro e tudo mais. O livro não, o filme né. Eu já tinha lido o livro. Mas não sabia como é que ia ser o projeto. Como é que tava o andamento. Enfim. Mas quando falaram em Ingrid Guimarães. Eu falei quero. Bom. Vamos nessa. Porque eu fiquei sabendo que você que puxou Larissa pro projeto. Foi gente. Foi. Foi. E todo mundo negou. Todo mundo falou Larissa quem? Imagina a hora que eu falei isso pra todo mundo. Você acha que ela vai topar? Eu falei gente. Vamos chamar. Eu achei. Quando eu li. Que ela ia topar. Porque eu acho que. A gente tá vendo uma outra Larissa nesse filme. Uma Larissa muito madura como atriz. Sabe. Verdade. Eu acho muito interessante o trabalho da Larissa. Sempre falei isso pra ela. Eu acho que esse filme vai ser importante pra você. Sair da criança. E ir pra mulher. Porque ela passou por todas as etapas. E você vê uma Larissa madura né. E. Ah. Eu. Claro. Que eu chamei a princípio. Porque eu adorava ela no carrossel. Eu não. Minha filha. Mas eu achava ela muito boa atriz. Até meu marido falou assim. Você falava sempre que ela é boa atriz né danada. Eu falei. Eu falava. Muito boa atriz. Fazer uma vilã não é fácil. E aquela paixão da minha filha por ela. Eu falei. Gente. Eu queria muito que fosse ela. Porque ia realizar um sonho da minha filha. E porque eu acho ela excelente a atriz. Aí quando falaram que ela conseguiu encaixar o meu horário com o dela. Só faltava o santo bater. Porque esse filme é o seguinte. Se não rolasse a nossa química. Não tinha filme. Não tinha filme. Exatamente. E são dois nomes de sucesso no cinema brasileiro. Ingrid Guimarães e Larissa Manoela. Já entrevistei a Ingrid e a Larissa várias vezes aqui no CineVitor. Eu acho que todos os programas são os mais vistos. CineVitor é um clássico né meu livro. CineVitor é com a gente ó. E a Ingrid e o CineVitor ó. Aliás Ingrid e Larissa gravaram o especial do CineVitor 200 dando parabéns. Então aqui é muita. De idade. De anos né. E temos mais filmes vindo agora também. Como é que vocês vêem agora então. É um filme brasileiro diferente do que a gente vê de comédia. Que são ótimas. A gente se diverte. Tem agora uma leve de cinema independente. Crescendo no cinema brasileiro. Mas a gente encerra o ano com um filme brasileiro divertido. Leve. Para a família. Então como é que vocês. Qual a expectativa de ver esse filme chegando. Larissa vem de uma leva também dos meus 15 anos. Que eu fui no set também aliás. Foi muito legal. Do Carrossel. A Ingrid vem nas comédias também. Que a gente já está. Que ama assistir. E vai ter nova comédia. Daqui a pouco. E qual é a expectativa então. De ver o Fala Sérgio Mãe chegando. Eu acho que é a melhor possível. Primeiro porque estreia no dia do meu aniversário. Foda. Então é tipo um mega presente para mim. É o segundo filme que me presentei assim. Porque o palhaço. Eu recebi a resposta de que eu estava dentro do filme. Com o céu. Eu estou me ligando no dia do meu aniversário. Falando que o presente era eu estar no filme. E agora o filme estreando no dia do meu aniversário. Com o Ingrid. O grande elenco. Enfim. Eu estou muito contente. Estou muito feliz. A história é completamente envolvente. É suave. É leve. É astral total. Dá uma choradinha. Dá uma choradinha. Dá uma choradinha. Mas é muito gostoso. E esse ano né Vitor. Foi um ano tão triste para todo mundo. Quando eu vejo o filme eu falo. Que bom poder oferecer para as pessoas. Uma história de amor. E uma história aonde você pode se levar em companhia. A sua família. E ser bom para todo mundo. Eu acho um filme muito bom para esse fim de filme assim. Para encerrar com chave de olho. Eu acho. De tantos tempos. Não tem outra opção melhor. Nem gringa. É só falar sério mãe. Nem gringa. Aqui eu gosto de filme dublado gente. E aliás tem o Paulo Gustavo né. Que é seu amigo. Então é uma ponta. A agenda também do Paulo Gustavo é algo difícil. É. Mas ele fez para mim. Fez carinhosamente para mim. Escreveu comigo ali o texto. Achei que era uma homenagem legal. Porque minha mãe é uma peça. Falava de mãe. E eu achava que tinha a ver botar ele né. Muito legal. E você colabora no roteiro também. Colabora não. Escrevi. Ralei para cacete. Vem não falar colabora. Desculpa. Pelo amor de Deus. Eu ralei muito nesse roteiro. Roteirista, atriz, produtora. Roteirista. Produtora também. Produtora. Próximo passo. A gente vai dirigir o Di Pai Nos Poars 3. Dirigindo. Próximo. Larissa Manoela com 18 anos. Ai meu Deus do céu. Di Pai Nos Poars 3 em abril? Abril começa a filmar em Paris. E a gente vai estar lá. A gente vai cobrir em Paris. Em Paris você não vai estar não. Que não tem dinheiro pra você ir. Mas a estreia. A gente vai estar aqui de novo Vitor. Então vai encerrar agora. Convidem o pessoal do Cine Vitor. Claro. Pra assistir Fala Sério Mãe. Galera do Cine Vitor. Vocês que estão sempre ligados em cinema. Não vão deixar de assistir Fala Sério Mãe. Não é mesmo? Dia 28 de dezembro nos cinemas de todo o Brasil. Essa história é muito linda. De família. Com muito amor. Muito carinho. Com muito humor. E também com emoção. E dia 25 tem algumas pré-estreias. Tá... Comeu o peru de Natal? Tá bodeado em casa? Que tempo de fazer dia 25, gente? Nada. Nada, amor. Vai ver a gente. Vai ver a gente. Vai ver a gente. Valeu, obrigado. Obrigada. Obrigada a você, Vitor. Mãe, o que você tá fazendo? Tá dançando com a minha filhota antes que eu não possa mais. Pena que ela deixou de ser criança rápido demais. A hora de luz é o Nando. Eu ligo depois. É número 2? Então é... Foi muito lindo. Eu não sei nem... E eu choro muito vendo. Eu participei de tudo mesmo, como ele disse. Nossa, mas como eu enchi esse aqui. Mas eu... Ele me dava essa liberdade. Então quando eu olho pra ele pro filme e pronto... Eu... Eu...